No começo do século 20, as primeiras galáxias, sem ser a nossa, foram descobertas. E por consequência, astrônomos ao redor do mundo começaram a dedicar mais tempo a observar essas galáxias. E toda vez que eles olhavam para uma nova galáxia no céu, várias perguntas naturalmente surgiam. E uma delas era, quanta matéria tem na galáxia? Isso é, qual que é o peso dela? E existem duas formas muito fáceis de medir isso. Uma delas é olhar para a velocidade que as estrelas mais distantes da galáxia estão orbitando. Isso permite estimar a força da gravidade que a galáxia exerce naquela estrela. E por consequência, quanto a massa tem na galáxia como um todo. E o segundo jeito é olhar para a luminosidade da galáxia como um todo. Existe uma relação entre luminosidade e a massa das estrelas. E a grande maior parte da galáxia são estrelas. Os astrônomos fizeram essas duas medidas e eles foram surpreendidos. Elas dão resultados extremamente diferentes. Tipo assim, não é nem pouco diferente, é muito diferente. A coisa é tipo, alguém tá errado. A velocidade de órbita das estrelas distantes do centro galáxico é muito mais alta do que ela deveria ser. A quantidade de massa da galáxia calculada através do método da velocidade é muito maior do que quando calculada com o método da luminosidade. E um dos jeitos de visualizar esse problema é olhar para a velocidade das órbitas de estrelas em uma galáxia. Quanto mais próxima do centro galáctico, mais rápido nós esperamos que uma estrela orbite. E conforme nós vamos nos distanciando do centro da galáxia, as órbitas vão ficando mais e mais lentas, representadas por essa curva que vai caindo conforme a distância aumenta. Mas o que nós vemos na prática é bastante estranho. Ao invés de cair, as velocidades com que as estrelas orbitam o centro da galáxia permanecem praticamente constantes a partir de um certo ponto. E isso vai contra a ideia de que a força da gravidade cai com a distância. E isso é um problema. Dos grandes, por sinal. Mas sabe o que é ainda mais problemático? Você não aproveitar os últimos dias de inscrição da Imersão Dev da Alura. As inscrições vão só até o dia 6 de março e essa é a sua chance de aprender a programar do zero. E essa é uma oportunidade de ouro para quem está em cima do muro sobre aprender a programar ou não. A Imersão Dev da Alura contém 10 aulas imersivas, online e gratuitas, com desafios práticos para você aprender a criar os seus primeiros códigos e iniciar a sua jornada em programação. E o melhor, sem nenhum pré-requisito para participação. E é de graça! Você só precisa se inscrever usando o link da descrição e aguardar o e-mail de confirmação. Não tem nenhuma pegadinha. É literalmente só isso. É uma oportunidade de ouro na frente de vocês. Então cliquem no link que está aqui na descrição e não deixem para o final do vídeo, porque eu vou voltar a falar de um dos problemas mais interessantes da física moderna em 5, 4, 3, 2, 1. Voltando ao vídeo. Com o que nós estamos lidando aqui? A nossa ideia de gravidade está errada e nós precisamos de uma teoria nova? Ou nós estamos medindo a massa das galáxias de maneira errada? Vamos começar. O cálculo das velocidades orbitais depende de três coisas. A quantidade de matéria na galáxia, a força da gravidade e as leis do movimento. Por exemplo, as leis de Newton. Uma das soluções para esse problema da velocidade das estrelas foi colocar a culpa no primeiro item, que é a quantidade de matéria. Existe muito mais matéria na galáxia do que é possível de ver. Isso é, todas as galáxias estão cercadas de uma matéria que não é visível por luz. E não é que a gente não consegue ver porque está escuro. É tipo, literalmente a gente não consegue ver. Não importa o que a gente faça. E esse tipo de matéria foi apelidado de matéria escura. E era uma boa explicação do porquê de o cálculo com velocidades de órbitas e com luminosidade serem tão discrepantes. E a resposta é que o cálculo com luminosidade simplesmente não inclui matéria escura na equação. Você talvez ache isso estranho. A ideia de que o universo tem essa tal de matéria escura, que a gente não pode ver, e que tem efeitos estranhos na órbita das estrelas nas galáxias e ao redor do universo. E se você acha isso estranho, parabéns, você não é o único. Insatisfeitos com a ideia da matéria escura, uma teoria alternativa foi proposta no começo dos anos 80. E essa teoria não coloca o problema na quantidade de matéria visível, mas sim nas leis mais fundamentais da física, que são as próprias leis de movimento e da gravitação. E só pra deixar claro o peso dessa afirmação, isso significa dizer que Einstein e a sua teoria da relatividade geral tem uma grande falha e ela é incapaz de explicar algo tão comum no universo quanto galáxias. O que, se me perguntarem, é uma proposta bem ousada. E a proposta é chamada de Dinâmica Newtoniana Modificada. E ela propõe que o universo se comporta diferente do esperado em situações de baixa aceleração, como nas regiões distantes do centro galáctico. A ideia de Dinâmica Modificada segue três princípios. O primeiro, as leis do movimento são diferentes para situações de baixa aceleração. É quase como se existisse uma aceleração mínima possível. E caso um corpo se mova abaixo dessa aceleração, ele acaba se movendo na aceleração mínima. A aceleração mínima é tão baixa que eu nem tenho uma analogia boa pra isso. Só vou jogar o valor aqui. Demoraria cerca de quatro horas pra você se mover um metro nessa aceleração. E o segundo princípio é justamente o oposto. Caso você não esteja se movendo assim lentamente, tudo se comporta exatamente como na física tradicional. Seja elas Leigh-Newton ou a teoria da relatividade de Einstein. E terceiro, por conta dessa aceleração mínima, a aceleração devido à gravidade fica basicamente constante a partir de uma certa distância. E isso explicaria perfeitamente o que nós vemos no gráfico de velocidade das estrelas. A velocidade pararia de cair com a distância do centro galáctico. Ok, esses três princípios são estranhos. Eu não vou mentir. O primeiro afirma que tem uma falha grosseira na física tradicional, incluindo as ideias de Einstein. E o terceiro diz que a gravidade se comporta de forma muito diferente da esperada. Mas ser estranho é algo que não importa pra ciência. Senão a mecânica quântica teria sido descartada de primeira. O verdadeiro teste pra explicar qualquer teoria é explicar como o universo se comporta. Ok, então o quão boa é a dinâmica newtoniana modificada pra isso? E a resposta é... Surpreendentemente boa. A primeira evidência forte é que adicionar uma aceleração mínima resolve o problema da velocidade das órbitas de estrelas na galáxia. E não só pras galáxias observadas. Desde a proposta dessa teoria, diversos outros tipos de galáxias foram descobertos. E a dinâmica modificada explica o movimento de todas elas precisamente. Inclusive de galáxias de baixa luminosidade, que deveriam ter muita matéria escura. A segunda evidência é que é possível deduzir uma lei matemática que relaciona a luminosidade de galáxias com a velocidade orbital das suas estrelas. Então a dinâmica newtoniana modificada não só explica as observações, como explica matematicamente sem precisar recorrer a nada externo. A matemática fecha precisamente com as observações, e tecnicamente até prevê elas. Só que as coisas ficam ainda mais interessantes quando olhamos para uma outra coincidência. O valor da constante fundamental da teoria, que é a aceleração mínima, parece estar associado com a taxa de expansão do universo. Isso é, a aceleração mínima de acordo com a dinâmica newtoniana modificada, é aproximadamente a velocidade de expansão do universo, vezes a velocidade da luz. E ambas são duas constantes importantes, tanto para a cosmologia, quanto para a física. Tudo isso é extremamente interessante e promissor. A matemática é consistente, tem coincidências extraordinárias, então por que ainda assim a ideia da matéria escura é a favorita? O primeiro sinal de que a ideia da dinâmica modificada pode estar errada, não está em galáxias. Mas sim em aglomerados galácticos, isso é, grandes grupos de galáxias. E qual é o problema exatamente? Quando nós medimos a força da gravidade no aglomerado e comparamos com a matéria luminosa, parece que está faltando matéria. Mesmo levando em conta a ideia da dinâmica modificada e a gravidade sendo uma força constante nessas escalas. É o mesmo problema das galáxias no começo do vídeo, só que agora para as galáxias de galáxias. Ou algo assim. E um desses aglomerados é especialmente desastroso para a ideia da dinâmica newtoniana modificada. E ele é o aglomerado bullet, ou aglomerado bala em português. O centro de massa desse aglomerado está completamente separado de onde a matéria se encontra. Nessa imagem, por exemplo, a matéria visível é a região vermelha. E a região com mais massa é a parte azul da imagem. Explicar isso com matéria escura é bastante trivial. A matéria visível e escura se separaram devido a eventos como colisões de galáxias. E como que a ideia de dinâmica modificada explica isso? Bom, um novo tipo de matéria fantasma deveria aparecer nas regiões de baixa aceleração. E essa matéria fantasma causaria essa impressão do centro de massa deslocado. Ou seja, é preciso inventar um novo tipo de matéria para explicar o aglomerado bullet, mesmo com a dinâmica modificada. Isso é basicamente a ideia de matéria escura. Então vale mais ficar só com a ideia de matéria escura, e usar nossas teorias da gravidade que já existem ao invés de reinventar todas elas. Se temos matéria escura, não precisamos da dinâmica modificada. Ou, se algum dia nós precisarmos dela, vai ser por razões diferentes. E aqui nós vemos a realidade muitas vezes frustrante da ciência. Boas ideias não precisam ser verdade. E às vezes a ideia certa é estranha e desagradável. Matéria escura existe, mesmo que nós ainda não saibamos do que ela é feita. Se um dia nós precisarmos de uma teoria de dinâmica modificada, não vai ser como uma alternativa à matéria escura. Muito obrigado e até a próxima.